Não pode ir mais depressa. Se eu for mais depressa, isto se transforma num parafuso e aí estaremos perdidos. Tela Quente Especial. Oferecimento Tela Plana Compact Toshiba, o único tela plana portátil do país. Tela Quente Especial. 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 Que você pode fazer na vida É proteger a sua saúde E de toda a sua família Sorte, saúde, sucesso e sorteio Agora no melhor da festa Eu quero é mais E a ultra lara e lazer vai me dar a maior força A cada dois mil cruzeiros em compras Você ganha um cupom E responde qual é a loja Que tem mais afinidade com você É o concurso melhor da festa Que vai dar prêmios incríveis Um automóvel zerinho Uma moto zerinho Um TV a cores e um videocassete Se comprar mais, mais chances você tem de ganhar Vamos lá Rio Agora a sorte é sua O Boticário Todo brilho do Natal Por preços surpreendentemente baixos Veja bem Nas óticas Brasil Seus olhos em primeiro lugar Óculos para leitura no seu grau Só 290 Lentes de contato gelatinosas Só 4.500 Óculos bifocal Utex Só 950 Óticas Brasil Feliz Natal E próspero ano novo Sei que esperava minha chegada Somente próxima semana Terminei negócios Chego hoje 8h30 Saudades Quando a vida nos reserva uma doce surpresa Nada melhor do que comemorar com espumante tinto surpresa Surpresa Michelon Uma doce surpresa Sempre nos melhores momentos Chegou o Vision Uma nova linha de panelas que você nunca viu antes Vision é feita de um revolucionário material transparente Cozinha rapidamente E resiste as duras provas do dia a dia Vision vai à mesa e conserva o calor dos alimentos por muito mais tempo Vision é fácil de lavar e facilita a sua vida Vision Visivelmente mais prática Essa é a moto que o Serginho quer comprar Mas este mês O dinheiro só dá pro capacete Mas se ele fizer um Cooper Cup Bamerindos e for sorteado Ele vai ganhar o dinheiro que precisa pra comprar O que quer Agora, se não for sorteado Ele recebe no fim do plano o dinheiro de volta corrigido Pra comprar o que quer Cooper Cup Bamerindos Tudo o que você quer da vida Só que mais depressa Um verão e tanto na Globo Michael J. Fox Foi para Nova York Acreditando muito em si mesmo Posso fazer qualquer coisa se me derem a chance Pra se dar bem Resolveu fingir que é um grande executivo Nós precisamos ter audácia Temos que expandir E está havendo alguma coisa por aqui Costa Vou grudar em você feito sana daqui em diante Você entendeu? Feito sana E acabou se metendo na maior enrascada Por favor, eu vou ser despedido em vida O segredo do meu sucesso Amanhã, depois de Araponga Um verão e tanto na Globo O segredo do meu sucesso O segredo do meu sucesso Venha me pegar, desgraçado Lá está ela É ela mesma que está lá E aquilo é o que estou pensando?